Senhor Presidente, eu queria chamar a atenção dos senhores, primeiro, da inconveniência dessa mudança nesse momento político. A gente está vivendo uma grande recessão. Agora, esse mês, tivemos um crescimento de 0,2% do PIB, mas foi consumo. O investimento continua caindo. Nós chegamos a ter 21,5% do PIB em investimentos. Sabe quanto está agora? Agora, 15,5% apenas investimento. E a gente sabe, esse ano, investimento público, que é outra questão, houve um corte de 48% em relação a 2016. Eu, quando falo da inconveniência, devo dizer aos senhores, a indústria representa hoje algo em torno de 9% do PIB. Se a gente aprovar essa mudança, nós vamos derrubar o investimento muito. Eu quero trazer para os senhores uma pesquisa feita pela Fiesp, feita pela Fiesp, com os empresários brasileiros, com 1.003 empresários brasileiros. Sabe o que eles dizem? Dizem o seguinte, que se for aprovado esse projeto, vai haver suspensão de investimentos. 37% dos entrevistados disseram que iam reduzir investimentos em 40%. 21%, que é reduzir entre 21% e 40%. 15% entre 10% e 20%. Então, no primeiro momento, a aprovação da TLP e o fim da TJLP vai trazer incertezas, vai trazer redução de investimentos no futuro. E aqui, senhor presidente, por que vai trazer isso? Eu quero mostrar para os senhores aqui números. Se essa TLP estivesse valendo no último período, no último dos 13 anos, o que teria acontecido? Ela teria, em dois terços do tempo, ficado acima da SELIC. Acima da SELIC. Quem vai, senador Wilder, fazer investimento de longo prazo no Brasil com a taxa acima da SELIC? Eu quero repetir. Nos últimos 13 anos, se existisse a TLP, dois terços do tempo seria acima da SELIC. Nós vamos destruir investimentos de longo prazo no país. O mais grave é que essa taxa é extremamente pró-cíclica. Sabe o que aconteceu naquela crise de 2009? Foi uma crise de natureza recessiva. Se a TLP estivesse valendo, ela teria ido para 16%. No momento que tem crise econômica, a taxa de mercado joga lá para cima. Quando, na verdade, naquela crise de 2009, o que foi feito pelo presidente Lula ali, o BNDES baixou a TJLP para que a economia se recuperasse. Então, eu quero chamar a atenção desses pontos aqui para os senhores. Mais ainda, queria argumentar sobre estados e municípios. Os estados e municípios, Simone Tebet, que foi prefeito, infelizmente, há três anos atrás, proibiram estados e municípios com boa capacidade financeira de emitir títulos. E banco privado não financia estados e municípios. Só resta a TJ, só resta o BNDES. Aqui o impacto em novos contratos já será gigantesco. Não só em novos contratos. Contratos renegociados também vão ser pagos usando a TLP. Tem um estudo feito por José Roberto Afonso, que todos conhecem. Uma economista que não é petista, muito pelo contrário, as vinculações eram com o PSDB, uma pessoa extremamente respeitada nesse país, que fez um estudo sobre o impacto em estados e municípios. Ele que foi uma das pessoas que ajudaram a construir a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que diz José Roberto Afonso? Diz o seguinte, que hoje, os estados que devem 37 bi, se tivesse valendo a TLP, a dívida seria de 44,5 bi, 7,5 bi a mais. A dívida do Espírito Santo seria 371 milhões a mais. Goiás, 342 milhões a mais. 161 milhões em São Paulo, todos os estados teriam sua dívida aumentada. Mas mais grave, senhor presidente, eu vi aqui um debate. Alguns dizem, é preciso o fim da TJLP, porque a gente tem que aumentar a potência da política monetária. Se a gente extinguir a TJLP, nós vamos conseguir baixar a taxa de juros mais rápido. Pessoal, esse argumento não se sustenta. Sabe o que significa dos recursos do FAT, do BNDES, de créditos direcionados? No mês de julho desse ano, foram 4,7 bilhões, de um total de 257 bilhões de crédito bancário livre. Significa 1,8%. Quer dizer que esse 1,8% que está fazendo a taxa de juros ser alta no país, não se sustenta. No ano de 2016, nós tivemos 42 bi de créditos direcionados do BNDES. 42 bi. Sabe quanto teve de crédito livre? 3 tri e 200 bi. Isso significa 1,5% total de crédito. Então, esse argumento aqui é um argumento frágil. Eu chamo a atenção aqui para o pessoal que trabalha em cima da agropecuária, do setor imobiliário. Eu chamo a atenção do Nordeste, do Norte, da Amazônia, que tem seus fundos constitucionais. Eles começaram dizendo o seguinte, o problema é o crédito direcionado do BNDES. A gente está acabando o crédito direcionado do BNDES, a gente vai ter possibilidade de baixar a taxa de juros lá à frente. Olha, isso é só o começo. Os próximos a serem atingidos por esse argumento são os fundos constitucionais do Nordeste, Centro-Oeste, da Amazônia e é o pessoal da agropecuária também, que tem crédito subsidiado. É o mesmo argumento. E, por fim, por fim, senador Eunício, fazem uma confusão que eu queria que os senhores prestassem atenção. Entre subsídio, eu defendi o aporte de tesouro para o BNDES naquela crise de 2009 e 2010. Mas devo dizer aos senhores aqui, eu falei do Zé Roberto Afonso, ele é o maior crítico daquela transferência de recursos do Tesouro para o BNDES. A discussão é outra. Hoje, sabe quanto é a transferência de recursos do Tesouro para o BNDES? Zero. Nós estamos no menor desembolso, o BNDES está fazendo o desembolso de 30 anos atrás, igual ao de 97. Aqui é uma outra discussão, que é o recurso do FAT, que está vinculado pela Constituição. O senador José Serra teve um papel importantíssimo nisso, porque o FAT é o seguinte, 60% para seguro-desemprego e o 14º salário. Os 40% foram dirigidos pelo BNDES. Não confunda isso com subsídio. Não confunda isso com aquele aporte de recursos do Tesouro para o BNDES no outro período. Então, eles estão querendo destruir isso nesse momento. Por isso, eu chamo a atenção dos senhores. Eu acho que é uma loucura o que a gente está fazendo. A gente vai travar esse país. Se o objetivo é esse, nós estamos no caminho certo. O senador Wilder aqui é empresário, sabe a dificuldade de se fazer investimento em longo prazo no país. Nós vamos conseguir parar, travar investimentos. Volto a dizer, todo mundo dizia que se a Dilma saísse, os empresários recuperariam a confiança, iam investir e a economia ia retomar o seu crescimento econômico. Eu peço só 30 segundos para concluir, Sandunis. Não é isso que está acontecendo. A pequena recuperação que aconteceu nesse trimestre, 0,2% do PIB, foi em cima do consumo. O investimento continua caindo. Eu peço que os senhores tenham cautela nesse momento. A gente pode hoje derrubar essa sessão. E derrubando essa sessão, nós encerramos o assunto? Não. O governo pode mandar um projeto de lei. Pode pedir urgência. E nós vamos discutir com mais profundidade. O que eu peço aos senhores nesse momento é cautela. Para mim, acabar a TJLP, engessar o BNDES nesse momento, que a economia precisa crescer, é uma loucura. Peço aos senhores, então, cautela e que ajudem no processo de obstrução. É possível derrubar essa sessão e impedir que esse desatino seja aprovado no dia de hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.